Ah, que droga, não dá pra ouvir aqui o estalar do meu pescoço. Fala galera, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu quero falar de uma pessoa que eu já conheço no YouTube, já vi uma vez na BGS e eu conheço no YouTube há bastante tempo, né? Antes de terem esses canais de games aí, eu já assisti esse cara desde 2012, eu conheço o Guilherme Games, JR Games, acho que ele trocou o nome agora, ele tá fazendo umas lives muito loucas, zoando e jogando videogame. Quando eu comecei a acompanhar o JR Games, ele fazia muitas gameplays de Resident Evil, tanto é que eu comprei o Resident Evil 6 por causa dele, Resident Evil 6 e o 5. Naquela época ele jogava muito bem, mas eu não tô aqui pra falar do JR, nem do BRKS Edu, nem do Games Edu, nenhum desses canais de games. Antes mesmo de existir o Games Edu, toda essa galera aí, existe ainda aqui no YouTube um cara chamado Guilherme, que tem um canal conhecido como Guilherme Gamer. Aí você deve estar se perguntando, porra Léo, quem que é Guilherme Gamer? Pô galera, Guilherme Gamer foi um dos primórdios aqui no YouTube, tanto é que se não fosse ele, naquela época eu não existiria aqui no YouTube, nem com o meu canal de games, nem com o meu outro canal, e nem mesmo com esse canal aqui. O Guilherme Gamer, ele foi uma peça fundamental pra estar ajudando até mesmo os criadores de conteúdo aqui no YouTube. Mas infelizmente, eu não sei o que aconteceu com ele, ele deu uma sumida do YouTube. Teve umas pessoas aí que fizeram uns conteúdos meio idiotas, falando que o canal do cara tinha falido, que o canal era de um milhão e que não sei o que, que o canal do cara não ia pra frente. Muitos outros canais também falaram um monte de merda a respeito do Guilherme Gamer, que o cara era caixista, que o cara era sonista, que o cara era taxista, que era frentista, que era uma porra toda. E quando você vai ver os vídeos do canal dele, ele fala de todos os consoles, fala de todos os games que vão ser lançados pra aquele tipo de console, e sem pegar um pra si e falar, esse aqui é meu e pronto, acabou. O cara joga Nintendo, Nintendo Wii, Wii U, Playstation 3, Playstation 4 e outro negócio que eu quero falar pra vocês, eu não vou mostrar aqui, ou eu vou mostrar, peraí, rapidinho. O cara responsável por eu comprar essa placa de captura aqui, ó, que é a Elgato, Elgato Capture HD, foi o Guilherme Gamer. Se não fosse ele, naquela época, em 2011, 2012, tivesse feito um vídeo falando da placa de captura, eu jamais teria comprado uma. Eu teria continuado com o meu canal, que eu tinha lá, de quase 200 mil inscritos, gravando gameplay com uma câmera, porque antigamente nem celular filmava. Pra você ter uma ideia, outras pessoas, outros youtubers começaram a comprar essas placas de captura, como o Zangado, o BRKS Edu, entre muitos outros, e o Engleu também, né? Então, galera, o que eu quero dizer é o seguinte, o Guilherme Gamer, como eu disse que ele foi uma peça fundamental pro YouTube, pro YouTube Brasil, pro diversos canais de games, eu não sei o que aconteceu com o canal dele, que tipo... Mano, o que aconteceu com o canal do cara? Um canal de um milhão de inscritos não pega nem 5 mil visualizações direito. Bom, não pegava, eu não sei ainda, eu tenho visitado constantemente o canal dele, pra ver se ele tem postado vídeos, e faz tempo que ele não posta vídeo no canal. Deixa nos comentários aqui, se você sabe o paradeiro do Guilherme Gamer, o que aconteceu com ele, por que ele sumiu do canal. O Orochinho fez um vídeo, uma vez, muito interessante, falando que não existe canal falido, realmente não existe canal falido. Dá pra você salvar um canal no YouTube. Eu lembro que nessa época o Zangado já gravou com o Guilherme várias vezes, aí você pode pesquisar no YouTube, aí que tem vídeos do Guilherme Gamer com o Zangado. Tem um vídeo também que tem o Zangado, Guilherme Gamer, BRKS Edu, tem uma outra galera ali, nessa época o Felipe Neto tava estourando aí, o Felipe... Ah, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Naquela época, quando o Felipe Neto tinha 4 milhões de inscritos, que ele fazia, não faz sentido, ele era menos pau no cu, vamos dizer assim. Tava estourando assim, né? Tinha 4 milhões naquela época, e o Felipe Neto hoje é um canal gigante aqui no YouTube também. É... Só que, nessa época, na época do Guilherme Gamer, do Felipe Neto, naquela época ali de 2012, 2014, tava estourando os canais de vlogs aqui no YouTube. Não é igual era hoje. Antigamente, isso tudo aqui era mata, vocês não vão entender nada como... Tipo, vocês não vão entender direito o que eu tô querendo dizer, mas naquela época, cara, era muito mais foda você criar conteúdo pro YouTube. Era muito divertido você chegar no horário e falar, pô, vou assistir fulano, vou assistir ciclano, vou assistir as gameplays do Zangado. O Zangado, eu assistia muito o JR Games, que eu nem lembro qual que é o nome do canal dele, mas ele trocou o nome do canal, só tá fazendo lives agora. É... Quem mais que eu assistia naquela época? Porra, cara, eu assistia um monte de canal, vixi! Eu assistia canal pra caramba, pessoas nem sabiam da existência da IGN, né? É, pô, hoje em dia você tem aí que continuou, deu continuidade, é o BRKS Edu, o Zangado continua com as análises. O David Jones já entrevistou o Guilherme, só pra você ter uma ideia da proporção, se tem pessoas que falam aí canal falido. O David Jones tem quase 9 milhões de inscritos, ou se tem 9, não sei, e o canal dele não pega tantas visualizações quanto deveria. É, porra, e olha que o canal do cara tem 8 milhões e carqueirada. Ou seja, seria ele um canal falido? Não, cara, isso não existe canal falido. Igual eu disse, o Orochi uma vez fez um vídeo descascando um cara que fez ou fazia vídeos de canais falidos aí no YouTube. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham disso, se sabem do paradeiro do Guilherme Gamer. Porque pra mim, ele é um cara assim, que não gosto muito do canal do Guilherme, mas ele não inovou. Tipo, parece que ele parou no tempo ali, não deu continuidade no que deveria ter dado. Na minha opinião, gameplays hoje em dia valem a pena relativamente. Por quê? Se você pega o canal aí do Stealth Gamer BR, que é um cara foda, é um cara que me inspira também até gravar aquele tipo de vídeo pro meu canal de games, o cara pega milhões de views, o cara pega views pra caramba no YouTube aí. Mas você vai ver, a gameplay do cara é diferente, o cara é diferenciado, pô. O cara não é igual... Vou pegar um outro exemplo aqui. Se você pegar o BRKS Edu, que é um canal de detonado, é um canal de gameplay detonado, você vê a qualidade do vídeo absurda, a qualidade surreal. Mas aí você para pra assistir a gameplay, meu amigo, você fala, aquilo ali que ele faz, eu também faço, por mais que seja com menos qualidade, mas eu também faço. Mas fazer o que o Stealth Gamer BR faz, é pra poucos, viu meu irmão? É pra poucos. Fazer o que ele faz, fazer o que, tipo, guias de troféus e guias de platina, é muito complicado fazer esse tipo de canal. E depois eu vou estar fazendo um vídeo, até mesmo, falando do BRKS Edu, o que eu não faria se eu fosse ele e o que eu faria se eu fosse ele. Beleza? Deixa nos comentários aqui o que você achou disso e se sabe do paradeiro do Guilherme Gamer, né galera? O cara tá sumido aí já faz um tempo que ele não posta vídeo e a gente, como eu, como acompanho ele, já faz um bom tempo, já tem muitos anos que eu acompanho o Guilherme Gamer. Igual eu disse, se não fosse ele, eu não teria comprado aquela placa de captura ali, ok? Eu tenho ela até hoje, pretendo nunca vender ela, não tenho intenção nenhuma de vender ela, né? Porque eu pretendo gravar gameplays de outros consoles mais antigos usando ela também. Vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo.